Drone E88 Pro, será que vale a pena? Será que é um custo-benefício? Será que a câmera realmente é 4K? É isso que você irá descobrir neste vídeo. Mas se ao longo do vídeo você ficar com alguma dúvida, algum questionamento, é só deixar um comentário aí abaixo que eu prometo que vou tentar te ajudar. Sabemos que nos últimos anos a demanda por drones tem aumentado significativamente. Existem diferentes tipos de drones, drones caríssimos, intermediários e bem baratinhos. Neste vídeo eu estou trazendo um modelo que é extremamente barato. É um drone 4K, um drone chinês. Promete entregar uma qualidade de imagem de 4K. Um drone realmente bem barato, então eu paguei por volta de R$180 no AliExpress. Já aviso vocês que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link desse drone, caso você tenha interesse em adquiri-lo após assistir esse vídeo. Então com essa alta demanda do mercado, essa alta demanda, essa alta procura por drones, você certamente fica com dúvida na hora de escolher qual drone comprar, com qual qualidade, qual é o melhor custo-benefício, qual que tem o melhor preço. E neste vídeo então eu vou tentar trazer a minha opinião sobre o drone E88 Pro. Um drone que promete aí ser 4K, um drone chinês, que pelo preço acreditamos aí que não seja 4K, mas é isso que a gente vai observar ao longo desse vídeo. Galera, muito importante, se você gosta desse tipo de vídeo, por gentileza, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ativando o sino de notificações, que isso é extremamente importante para o nosso crescimento aqui do canal. E a sua participação, a sua inscrição é extremamente importante para que a gente continue com esse trabalho, trazendo sempre mais informação para você. Então galera, o drone ele veio nessa bagzinha aqui, tem uma alcinha aqui para pegar o drone, eu já vou estar mostrando ele para vocês, mas só quero dar algumas considerações iniciais, tá? Ele levou um mês para chegar aqui na minha residência, eu moro em Blumenau, Santa Catarina, por glória não foi taxado, tá? Então eu paguei R$180,00 aproximadamente, não foi taxado, chegou em um mês, e a compra foi feita pelo AliExpress, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Ele é um drone aí 4K, comprei ele na versão com 3 baterias, a câmera 4K, dual camera, né? Duas câmeras, uma de frente e uma abaixo dele. Mas aqui então eu vou mostrar para vocês basicamente como que ele vem armazenado, a gente abre esse estojinho aqui, aqui nós conseguimos já observar o drone, como ele é acomodado aqui internamente, tá? Então nós temos o drone e o controle, inicialmente vou remover o controle, vou mostrar para vocês, é um controle bem simplificado, nada de muito especial, ele tem aqui em cima as antenas que a gente consegue estar abrindo, aqui nós temos os botões para subir, descer, para fazer os movimentos laterais, botão on, off, botões aqui para automatizar se ele está pendendo mais para um lado ou para o outro, que a gente consegue estar jogando o drone mais para cá, mais para lá. Nós temos botões aqui de decolagem, ou seja, quando a gente liga o drone e sincroniza no rádio, a gente pode clicar nesse botão, o drone vai subir, como também no botão de baixo, o drone vai descer. Ainda temos mais alguns outros dois botões para regular aí, se o drone está tendendo a descer ou subir, a gente consegue regular nesses dois botões essa tendência do drone para tentar sempre achar uma posição a mais parada possível, né? Esse é um drone pequeno, é um drone bem barato, que não tem GPS, então você tem que cuidar com a velocidade do vento, porque isso pode prejudicar na sua pilotagem, pode prejudicar no seu voo, pode fazer com que o seu drone vá para muito longe e você perca o sinal. Aqui em cima nós temos mais dois botões, um botão para voltar ao local de decolagem e um botão de speed. Esse botão de speed aqui é para regular a velocidade do voo do drone, então tem três velocidades, uma mais lenta para quando tem pouco vento e uma mais rápida para quando tem muito vento, então o drone fica mais dirigível, aumenta a digeribilidade, vamos dizer assim, o drone tem uma resposta mais rápida aos comandos. Na outra lateral temos mais dois botões, que é um para tirar foto e o outro é o flip. A gente apertando o flip com a analógica deslocando para o lado, a gente consegue fazer com que o drone vire o 360 em qualquer direção. Se a gente apertar o analógico para a direita, o drone vira 360 para a direita, para a esquerda 360 para a esquerda, como também para frente ou para trás, virando de forma rotacional para frente e para trás, 360 graus. Então o controle é necessário colocar três pilhas AA, não vem junto, então você precisa comprar essas pilhas. Uma coisa muito interessante do controle também é que aqui abaixo a gente consegue ter um espaço dedicado para colocar o nosso celular. Então você consegue acomodar o celular e acompanhar a trajetória do drone. O drone é esse aqui, pessoal, um dronezinho bem simplesinho, construção bem simplificada. Ele é bem simplesinho, aparentemente aqui um dronezinho bem bonitinho também. Não tem um acabamento espetacular, mas é considerado um brinquedo, né? Então a gente consegue observar ele, tudo certinho. Ele vem com as hastes dobráveis, então nós vamos desdobrá-las. Então é muito simples, é só a gente abrir aqui lateralmente. O drone fica desse tamanho. Então o drone, ele tem esse tamanho, ele tem hélices bipartidas. Isso é muito interessante, é muito importante para, principalmente quando você bate o drone em uma parede ou até mesmo quando você pode bater em uma criança, em alguém, por exemplo, as hélices elas se encolhem, param. Isso evita que você quebre as hélices, entorte ou ainda machuque muito uma pessoa, né? Alguém, por algum descuido, você possa aí estar encostando em alguém. Isso evita que aconteça. O drone tem uma frente aqui bem bonitinha. Tem uma camerazinha aqui na frente, como vocês conseguem observar. E tem uma câmera embaixo também. Para ser bem sincero, essa câmera de baixo aqui não funciona muito. Não é muito útil, porque a qualidade da imagem frontal já não é das melhores. Então a de baixo também não vai ser tão milagrosa assim. Em cima aqui temos uma região que é azul, né? Que tem ali um LED luminoso na cor azul. Junto com o drone veio os protetores de hélice. Que no início, nas primeiras pilotagens, eu recomendo que vocês coloquem. É bem simples, na verdade. É só engatado, não precisa colocar parafuso. Você só vem aqui, engata certinho. Tem no manual também, se você precisar. Mas é só engatar aqui essa proteção. E você vai ter, então, a proteção da hélice aqui alocada. Bem simplesinho. Para tirar é só apertar aqui esse ressalto. E aí você remove a proteção da hélice. Essa proteção da hélice acaba dando um peso maior no drone. Então acaba gastando um pouquinho mais de bateria. Se você já tem uma certa habilidade, recomendo não utilizar a proteção da hélice. Vem um saquinho também, com alguns itens, né? Veio quatro hélices reserva, veio um cabinho para carregar a bateria. E uma chave Philips, caso você queira desmontar o drone. Eu comprei três baterias. Uma já está no drone. São baterias simples, que vêm alocadas dentro de um compartimento de plástico. Esse compartimento de plástico, ele vai ir aqui dentro, né? Do drone. Então nós temos aqui um espaço, onde vai ser alocada a bateria. Pronto, alocada a bateria ali dentro. O drone já está pronto para ser ligado. Para ligar é muito fácil, né? Também a gente só segura a tecla do power aqui sobre o drone. O drone é acionado. Vai começar a piscar. Tem dois LEDs frontais também que ficam piscando. E essa piscagem só vai apagar quando a gente liga o nosso controle. Ligando o nosso controle, esse LED vermelho vai se acender. Então no meu caso aqui o drone parou de piscar, porque eu acionei o controle remoto. Então o controle remoto ele vai acender a luzinha vermelha. E vai informar para a gente aqui que está sincronizado. O drone parou de piscar. Existem modos aí de você calibrar o seu drone. No meu caso eu nunca calibro. Eu sempre ligo ele, aperto aqui as teclas para cima aqui do controle e ele já sincroniza. É importante que o drone sempre esteja abaixo e o controle em si sobre o drone, tá? Então eu sempre deixo o drone no chão, ligo o drone, ligo o controle, aperto para cima ou para baixo aqui no controle e você vai ter aí o seu drone já sincronizado. Então como ele já está sincronizado com o controle, quando eu dou o primeiro movimento com o analógico esquerdo do controle para cima, o drone vai ter o primeiro acionamento. Então as hélices começam a funcionar. E claro, para decolar eu posso ou deslocar o analógico totalmente para cima ou apertar o botão de decolagem, que é aquele botão que eu mostrei no início. Se eu apertar esse botão de decolagem, ele vai... Apertando esse botão de decolagem, o drone tem a tendência de subir, tá? Então por isso que ele dá esse movimento maior. A câmera em si a gente consegue dar umas ajustadas para cima ou para baixo, de forma manual. E a de baixo, obviamente, a gente não consegue estar movimentando. E para desligar também é a mesma coisa, a gente só segura aqui e o drone desliga. Em relação à bateria, pessoal, o drone tem uma duração bem curta, para falar a verdade. E eu fiz teste com as três baterias e eu percebi que as baterias não têm um tempo de duração similar. Cada bateria tem um tempo de duração, não vem padrão. Isso depende, acho que, de N fatores, armazenamento das baterias no fornecedor, tipo de fabricação, qualidade interna, enfim. Depende de vários fatores, tá? Mas eu achei que dura muito pouco. Dura cerca de sete, de seis a sete minutos a bateria com a câmera ligada, filmando, tá? Então com três baterias você vai ter uns 18 minutos de voo apenas. Se você quiser mais tempo, você tem que comprar mais baterias. Particularmente, tempo de bateria achei muito ruim. Para carregar é muito simples, tem um conectorzinho ali, uma entradinha bem simplesinha, que você consegue conectar, esse cabinho vem junto com o drone, reconecta o cabo aqui e depois conecta num carregador de celular qualquer, que você vai estar conseguindo carregar a bateria do drone. Veio também os manuais, né? Mas também não adianta muito, porque é tudo chinês, a única coisa que você vai utilizar no manual é o código QR Code para baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, para estar conseguindo fazer a instalação ali do aplicativo e utilizar a câmera do drone. É legal que a bag também é bem legalzinha, você consegue armazenar o drone bem bonitinho aqui, bem seguro e transportar para onde você quiser. Então galera, eu vou mostrar mais alguns detalhes do drone aqui no site, no link do AliExpress, onde eu comprei de fato o drone. Vou mostrar aqui para vocês as descrições do drone e vou questionando, debatendo junto com vocês se o que está sendo descrito aqui realmente existe, realmente funciona na prática. Então é o drone aí 4K E88 Pro, um zangão, né? Digamos assim, tem na cor preta e na cor cinza, eu comprei na cor cinza. Então o drone aqui diz que é um E88, que é o modelo, frequente de 2.4 GHz, possui bateria 3.7V, 1080 mAh, realmente é a bateria que veio junto com ele. É incluída uma bateria, eu comprei duas a mais. A bateria do rádio é uma bateria AA, não veio junto, né? Então realmente é o que está dizendo aqui. Tempo de voo 15 minutos, não acontece. Tempo de voo é cerca de 7 minutos, 6 a 7 minutos com a câmera ligada por bateria. E cada bateria tem um tempo de duração, então não é verdade o que está dizendo aqui. Tempo de carregamento realmente leva de 100 a 120 minutos, 2 horas mais ou menos. A distância 100 metros, isso já é contraditório. Eu acho que não vai, tá galera? Eu acho que não vai 100 metros, acho que vai até uns 80 metros. Eu fui bem pertinho e já percebi que deu uma oscilada no sinal do rádio. Então tem braços dobráveis, tem a função modo espéria de altitude, há duas câmeras, uma que vai na frente do drone e uma abaixo do drone. O que você vai encontrar é um drone, um brinquedo, para você aprender a pilotar, para você dar para o seu filho, ou até mesmo você brincar, né? Caso você queira brincar, aprender a pilotar. Mas se você quiser um drone para trabalho, para fazer filmagem, tirar fotografia, esse drone pode esquecer, pode tirar de cogitação, que é um drone extremamente barato, é um drone para você brincar. E de vez em quando tirar uma foto ali, para aguardar algum momento, mas com uma qualidade bem inferior. Possui seis eixos de rotação, três velocidades de voo, então uma velocidade bem lenta, média e mais avançada, para quando tem muito vento, você conseguir ter uma digeribilidade maior. Aqui tem mais alguns dados, aqui para baixo, coisas que eu acho que não sejam tão interessantes, né? Ele é um mini drone, então tem o tamanho praticamente da nossa mão. Essa série de lentes que mostra aqui, pessoal, isso aqui é mentira, tá? A camerazinha não tem todas essas lentes. Se tivesse todas essas lentes, a qualidade ia ser muito boa, mas não tem. É só uma camerazinha bem fraquinha que vai na frente, então essa qualidade 4K pode descartar. Não existe essa qualidade 4K que eles falam aqui no anúncio, então isso aqui é totalmente mentira. Esse ledzinho azul que eles mostram aqui no topo do drone, também não é um led totalmente azul, que nem mostra aí. É um led branco interno, que em cima tem uma viseirinha na cor azul, que daí dá a impressão que é azul. Mas é longe de ser um led azul. Controlezinho também, realmente o que diz aqui, nada de muito específico, né? E é isso, basicamente essas aqui são as descrições do drone, e mais ou menos o que eu posso comentar pra vocês a respeito do drone em si, tá? Não tem uma qualidade muito boa de filmagem, mas apresenta uma certa digeribilidade, que talvez seja interessante pra você aprender a dirigir, aprender a pilotar o drone, né? Porém, não é bom pra trabalho, com certeza não vale muito a pena se você queira trabalhar. Existem outros modelos mais interessantes aí pra você, porém você vai ter que investir um pouco mais. Existem outros modelos mais interessantes. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.